Fala galerinha, que está trazendo para vocês notícias da FEG Token, é o Raul Maru em pessoa O investidor de macaco de óculos Galerinha, a FEG Token está terminando a sua Smart Dex Olha que maneiro Sua Smart DeFi galera, já tem site novo Olha que bonitinho, o Smart DeFi Galera, faltam 6 dias para o lançamento galera 6 dias para o lançamento Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Fenton e Polygon galera Meu amigo, você está de brincadeira A FEG Token vai explodir Menino E aqui está o último Está aqui logo em cima no Twitter E aí vem bonitinho, a FEG Wallpaper Agora vamos galera, vamos para o preço Mas se você já chegou até aqui, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu like, dá um joinha e vamos para o vídeo galera A FEG Token galera, a FEG Token galera, está custando R$ 40,89 R$ 40,89 galera A capitalização de mercado está baixinha galera Então, para ela cortar um zero Um bilhão de capitalização, cortou um zero Olha que coisa mais linda galera Está com 41 bi de fornecimento circulante Está com 94 mil holders Na Ether Scan e na VSC Scan galera 902 mil holders galera Quase um milhão de holders Quase um milhão de malucos que compraram o token do macaco para ser felizes no futuro Não tem o que dizer O macaquinho está em alta galera E quando eu digo que o macaquinho está em alta Ele está em alta galera Aqui o sitezinho dele O site do Gorilão Tem como você comprar direto da plataforma dele Fegex.com Você pode comprar, adiciona o contrato E vai ser feliz galera Agora, vamos que vamos Vamos para a parte mais bonita disso tudo O gráfico Pessoal, eu falei para vocês O que eu falei para vocês? Eu falei um monte de coisa para vocês no vídeo passado Falei tanta coisa A vida nos coloca em situações Engraçadas Ah, eu falei, eu falei Galera, está rolando o pullback Vamos lá O pullback de quê? De tudo isso aqui galera Dois dias caindo Não perdeu fundo ainda do kendra de força Vamos botar no gráfico de 4 horas Olha que maravilha Deixa eu tirar o bicho para vocês Galera, tudo que sobe Tem que descer Porque a galera realiza lucro Quanto foi de lucro nessa brincadeira aqui? Quem tomou aqui atrasado Chegou a dar 50% de lucro galera E agora? Está te dando oportunidade Você que não investiu Investi Ah, Romário Mas onde eu entro? Eu não sei entrar Meu Deus Estuda A besta Vou falar para vocês Pegando uma Vou botar duas linhas aqui Olha que legal Eu vou botar a linha Que vem puxando o bonde Não sei se vai chegar A bater nela Tá Se o bitcoin voltar a subir Provavelmente a FEG volta a subir Ou ela vai fazer isso? Isso Nunca vai direto pessoal Vai enrolar Ferro Isso no gráfico de 4 horas Tá No diário Que é Onde tem o peso Vocês veem que ela está caindo em 2 dias? Aí eu vou traçar a outra linha aqui pessoal Olha Se for considerar isso aqui Vamos considerar o topo mais alto Bateu e voltou Será que agora ele rompe? Aqui olha Será que ele rompe esse triângulo Rompendo assim Testou aqui Para depois da segmento alta Vocês tem que parar com isso Ah foguete não tem ré Vai para a lua Aí explodiu Galera Tem que entrar em uma grande exchange Para explodir A verdade é essa Para explodir De romper o teto Cortar um zero É grande exchange Fora isso É fluxo normal Topos e fundos ascendentes Já viu algum ativo subir Sem topos e fundos ascendentes Nem o bitcoin Sobe sem topos e fundos ascendentes E aí onde é a região de problema Aí você me fez uma boa pergunta Tem outra região aqui problemática Essa região aqui do cortando o zero O zero Região problemática Pessoal Não adianta Vocês tem que investir Para longo prazo Eu estou falando Para o cara que quer uma valorização Vou botar no semanal Para você ver o pivôzão aqui Se formando Se esse candle Se esse inside bar Vou explicar para vocês O que é um inside bar agora É um corpo Fechando dentro do corpo Do candle anterior Abre dentro do corpo Do candle anterior Fecha dentro do corpo Galera Se isso aqui Fechar essa semana Dessa forma E romper para cima Meu amigo Rompeu esses topos aqui Tem que ficar acima de 54 Ficou acima de 54 Pode traçar um alvo aí Na região de briga Aí quanto que dá esse alvo Raul Mario Temoso Se você entrar nessa posição Olha quanto que dá de alvo pessoal 200% O que que te dá 200% nessa vida? Nem mamãe abraçando e beijando Dá 200% Então galera Fique com a análisezinha de FEG Por enquanto É isso mesmo Vamos esperar o gráfico se mexer Vamos ver se ele anda para cima dos 54 Isso não é recomendação de compra Mas o pullback está aí Eu comprei mais Não sei você Acredita operador Como dizia um amigo meu Média cruzou Ferro na boneca Entendeu? Média de 8 cruzou a 20 Está cruzado para cima Está cruzado para cima Ferro Vamos comprar Está cruzado para baixo Vende Deu a oportunidade de compra? Compra Não é recomendação de compra Eu comprei mais Agora um cadinho Vou realizar lucro Aqui nos 50 E vou deixar o resto para a vida toda Felicidade Maravilha E para você que ficou até agora Se inscreve no canal Deixa seu like Espero que você tenha gostado Na análise da FEG Token Tamo junto Até a próxima E fui galerinha Tchau